Passamos a nossa vida construindo. Construindo um lar, uma família, um trabalho, construindo laços de amor, de afeto, de ternura. Passamos dias, meses e muitas vezes anos em busca de um objetivo. Porque queremos e vivemos construindo sonhos. E tudo o que queremos é que ele se torne realidade. E tudo o que queremos é que ele se torne realidade. E tudo o que queremos é que ele se torne realidade. Ele se torne a sua casa. Ele se torne a sua casa. Ele se torne a sua mão e ela cortou a sua mão. E de suas mãos ela se torne a sua alma. Aleluia. 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 Amém. 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 Aleluia. 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 A Urcamp te deseja um 2017 repleto de esperanças renovadas. Próximo em 2018. A Urcamp te foresee na lugula de observância de vida. Ele com o procuro para peroae föntes. Em são reagantes a Index capas dehrinar-se, em com as medidas se aplic Councillor aerospace floodingha oع远amento dos lados. urally transformadas propróquem control. A inv bus onde asísimo eни reactiveram-se. Obrigado.